ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é qual é a intenção real dessa pessoa com você? Ou qual é a real intenção dessa pessoa com você? Mentaliza a pessoa, traz a energia desse ser humano pra cá e vamos descobrir. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá? Quero lembrar vocês também que esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Quero lembrar também a vocês da palavra premiada. Durante o vídeo eu falo três palavras premiadas, tá? E essas palavras, a primeira pessoa que juntar as três palavras e me mandar um WhatsApp, você vai realmente ganhar cinco respostas, tá bom? Essa é uma tiragem generalizada, então adapte a sua situação. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no ar, você seja notificado, tá? Ou notificada. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Santa Catarina. Pra quem já foi casado, está casado, já morou junto ou mora junto. Eu falo isso, aí tem gente que vem nos comentários e coloca. Mas serve pra quem está afastado. Exu, presta atenção. Eu acabei de falar. Serve pra quem está casado, já foi casada, mora junto ou já morou junto. Opção 1, opção 2. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santo Antônio. Pra quem nunca teve nada, é pra quem está conhecendo alguém ou pra quem já conhece alguém. Opção 3 e 4. Tudo muito bem explicado, então vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí, tá? Lembrando a vocês que toda quinta-feira, todas as quintas-feiras, tem live às 18 horas no canal. Mentaliza e lembrando a vocês também que todos os decks, todas as cartas, são preparadas antes de cada tiragem. Por isso que eu não fico duas horas embaralhando as cartas aqui. Entenderam? Então vamos dar continuidade. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 1, é a Nossa Senhora de Fátima. Quem ama a Nossa Senhora, coloque nos comentários, tá? Encha de rosas. Coloque os seus pedidos para que Nossa Senhora de Fátima abençoe os seus caminhos, tá? Hoje, amanhã e sempre. Lembre-se, eu quero, eu posso, eu consigo. Coloque isso na sua mente, ative essa energia na sua mente e você vai ter realmente concretizações dos seus objetivos. Você vai estar mandando para o universo comandos positivos. E quando a gente está positivo, tudo tende a melhorar. Entendeu? Qual são as reais intenções dessa pessoa com você? Qual é a real intenção dessa pessoa com você? Opção número 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoa e você quer saber qual é a real intenção dessa pessoa com você? Começamos em, você está aqui ó, canal Enigma do Oriente. Bom, o pessoal que escolheu a primeira opção, a real intenção dessa pessoa com você é se comunicar hoje. Hoje essa pessoa tem a intenção de conversar com você, de ter algum tipo de notícia sua. Para que, Igor? Para renovar as coisas entre vocês. Por quê? Muitos de vocês estão distanciados dessa pessoa, tá? Primeiro eu vou falar para quem está distanciado. Vocês não estão juntos, vocês estão distanciados, tá? E essa pessoa pensa demais em você. Os pensamentos dela estão em você. E essa pessoa entende que é a hora de sentar para ter uma conversa com você. Por quê? Porque essa pessoa entende que através dessa conversa pode adquirir, sim, algum tipo de satisfação, algum tipo de sucesso, algum tipo de vitória. Para que, Igor? Para vocês terem uma reconciliação. Para que vocês possam, sim, ter um reinício. De novo uma aliança. Para que vocês possam voltar a namorar, casar, morar junto. Seja lá o que for que vocês possam ter tido. Essa pessoa quer ter essa conversa para poder voltar a ter isso com você. Por quê? É uma pessoa que te deseja muito. Essa pessoa aqui, ela entende que a oportunidade é a melhor possível para vocês se reaproximarem agora. Por quê? Porque essa pessoa hoje sabe que você tem uma paixão forte por ela ou por ele, assim como ele também tem por você. E essa pessoa aqui, preste atenção no que vai ser falado. Ela vai buscar um equilíbrio para poder demonstrar para você clareza. Demonstrar para você que está diferente. Que tem um sentimento além dos limites. Essa pessoa aqui, ela vai demonstrar para você que quer essa reconciliação. Que está arrependida ou arrependido por ter se afastado de você. Por quê? Quando essa pessoa se afastou de você, por mais que ela achasse, ela ou ele, achasse que fosse se dar bem, não deu nada certo, sentiu sua falta. Não deu muito bem como essa pessoa imaginou que daria, tá? Essa pessoa hoje, ela sabe que para que ela saia da situação atual que ela está, ela precisa mudar. E a mudança que vai trazer felicidade para a vida dessa pessoa, é o regresso com você. É a sua energia, é a sua essência. Ou seja, você está fazendo falta na vida dessa pessoa. Por isso, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora, vão receber sim uma mensagem dessa pessoa, demonstrando que está arrependida ou arrependido, e que quer renovar as coisas. Eu vejo uma boa notícia fresquinha chegando para você, que vai te deixar muito feliz, muito alegre. Lembre-se, você está lidando com uma pessoa imatura. Essa pessoa pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento. Independente de idade, é uma pessoa imatura, uma pessoa que não lida bem com o lado emocional, tá? Por isso que agiu assim, sem pensar. É um ser humano que a vida está de cabeça para baixo, está levando a vida de forma errada, está nervoso ou nervosa, está brigando, não está nada bem. Se alguns de vocês sabem que essa pessoa está com alguém, estão brigando bastante, estão a ponto de se separar também. Esse ser humano, a real intenção que esse ser humano tem com você, é essa aproximação. É um sentimento que está forte na mente dessa pessoa, essa pessoa que está tomando coragem para agir com determinação e te surpreender, porque é uma pessoa que tem sentimentos por você e longe de você tudo virou de cabeça para baixo. Essa pessoa já está planejando, de uma certa forma, te surpreender. Até porque a pessoa não conseguiu te esquecer. Você está ali na mente dessa pessoa, você está ali perturbando, martelando a mente dessa pessoa. Por quê? Querendo ou não, vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? Por isso a ligação de vocês é tão grande. Aqui, para a espiritualidade, vocês são parceiros ideais. Você tem uma conexão com essa pessoa muito forte e novas oportunidades acontecerão com vocês. Bom, aí tem gente que vem no vídeo e fala Ah, mas está demorando muito. É porque você vibra o negativo, Exu. Mentaliza coisas positivas. Traga uma energia boa para a sua vida. E também é uma tiragem para várias energias. Não vai combinar com todo mundo. Por isso que eu fiz essa promoção das cinco perguntinhas. É só a sua energia na pergunta. Compreendeu, Exu? Bom, vamos falar agora para quem está junto com esse ser humano. Ainda mora junto, ainda está casado ou ainda está casada. Essa pessoa deseja muito você. Essa pessoa vai sentar e conversar com você para resgatar o relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa te ama. Pare de pensar besteira. Vem aqui um movimento ainda maior para vocês, tá? Chegou o momento que o amor de vocês vai ficar mais positivo. E vem aí o compromisso mais sério. Seu relacionamento não vai acabar porque essa pessoa te ama muito. Só que é uma pessoa um pouco imatura. Vai muito na onda de amigos ou dá ouvido para outras pessoas. Fique tranquilo, fique tranquila que esse momento de briga vai passar. Essa pessoa vai te surpreender positivamente. Ela já planeja fazer alguma coisa para poder te agradar. Pode ser uma viagem, pode ser um presente. Essa pessoa te ama bastante, tá? Maus momentos, todo relacionamento passa. É o recado que a Nossa Senhora de Fátima manda te dar no dia de hoje. Se você achou que combinou com você, muito bom. Caso você ache que não tenha combinado, assista a opção 2. Que também são para pessoas que nunca tiveram nada. Desculpa. São para pessoas que também já foram casadas ou casadas. Já moraram juntos ou não estão mais juntos, né? Opção da Nossa Senhora de Fátima. Coloque nos comentários para a Nossa Senhora de Fátima o seguinte. Vamos ativar a energia positiva na sua vida? Está na hora de mudar a sua crença limitante, né? Então você vai colocar aí nos comentários. Eu quero, eu posso, eu consigo. E pronto. Mas mentaliza isso, fala isso para você diversas vezes. E você verá o milagre acontecendo. Gente, quando a gente se positiva, tudo flui de uma forma melhor. Eu quero, eu posso, eu consigo. Joga para o universo. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Coloque seus comentários. Coloque sua gratidão a Nossa Senhora de Fátima. Caso não tenha combinado para você, assista o montinho número 2 da Santa Catarina. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21. Não, o WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá? A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio. Muita gente já adquiriu ajuda através das nossas consultas, tá? Pessoas que iriam se suicidar, pessoas que estavam com problemas seríssimos e hoje estão mais equilibrados ou mais equilibrados. Isso que é gratificante, tá bom, pessoal? E esse mês, todos os trabalhos em promoção. Todos os trabalhos. Principalmente o das áreas amorosas aí, tá bom? Promoção da palavra premiada. Durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas, tá? A primeira pessoa que juntar as 3 palavras e me mandar uma mensagem no WhatsApp e for inscrita no canal, vai ganhar o direito de ser respondida ou respondido por 5 mensagens. Já teve vários ganhadores aí. É uma forma de ajudar vocês. Viva Santa Catarina! Coloque nos comentários. O seu nome, o nome da pessoa que você gosta, as iniciais. Vamos me dar uma energia de positividade para que a sua vida possa realmente dar aquela mudada, dar aquela equilibrada nos seus setores aí, tá bom? Quem acredita, coloque amém nos comentários. Viva Santa Catarina! Viva a espiritualidade, pessoal! Lembrando que todas as cartas, todos os decks são preparados antes de começar a nossa tiragem, ok? Salve Santa Catarina! Vamos ver qual é a real intenção dessa pessoa com você? Qual são as intenções dessa pessoa com você? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, eu sou o Igor Silva, Niterói e Rio de Janeiro para o mundo. Vem, vem para o canal Enigma do Oriente. Muita gente sozinha, muita gente querendo amor, né? Estou pensando em fazer um trabalho coletivo para o amor. Quem quiser, coloque nos comentários, tá? Vamos fazer um trabalho cigano para o amor aí, para abrir o caminho de vocês? Vamos lá, opção 2. Deixa eu beber minha água aqui. Eita, beleza! Para você que escolheu aqui a opção 2, qual a real intenção dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela tem até outras opções ou pode estar com alguém. Mas é uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum. Mesmo ela tendo outras opções, você é a primeira opção dela. Você é a pessoa mais importante para ela. Aí você vai me falar, mas essa pessoa me deixou estar com outro. Que nem aquela velhinha do pica-pau. Gente, está com outro, está com outro, mas o amor dela é você. A pessoa pode estar com quem for, mas o amor dela é você. Essa pessoa não tem amor pela pessoa que está. Por isso que a vida dela, literalmente, eu vou falar abertamente, está uma merda sem vocês. Essa pessoa aqui não vive uma boa situação longe de vocês. Está triste, está sofrendo, está se sentindo sozinho. Essa pessoa aqui está perdida ou perdida sem você. Essa pessoa sente a sua falta. Essa pessoa aqui, ela está totalmente arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Arrependida ou arrependido, tá? A separação aqui, esse afastamento, mexeu demais com essa pessoa. E essa pessoa sabe que a culpa foi dele ou dela por vocês estarem separados. Por isso que eu estou falando. A real intenção dessa pessoa aqui, olha, é ter uma conversa com você. É agir com o lado mental, com o lado racional para te procurar. Para vocês terem uma conversa. Por quê? Essa pessoa não está nada bem, gente. Essa pessoa hoje aqui, ela está desanimada. Ela tem muito medo das coisas. E o arrependimento é muito grande. Pessoal, três cartas falando de arrependimento, tristeza. Quatro cartas, para ser mais exato, né? Ela está vibrando hoje, hoje só o racional. Está pensando muito na vida dela. E quando essa pessoa parar para pensar na vida, lembra de você. Para muitos de vocês, ela lembra do que te fez ela ou ele, né? Mas eu vejo que essa pessoa vai agir, tá? Essa pessoa aqui vai arriscar te procurar. Eu vejo ela se movimentando e com rapidez, demonstrando que tem uma paixão por você. E para muitos de vocês, tomando uma decisão fortíssima de vir até você e te pedir desculpa. A justiça sendo feita na vida de vocês, tá? Essa pessoa vem te pedindo perdão, desculpa e falando do que sente. Para quê? Para tentar resgatar esse relacionamento de vocês aí. Por quê? Vocês estão muito ligados. É um relacionamento kármico para a maioria das pessoas. É um relacionamento de outras vidas, sim. Por isso que essa pessoa está muito presente na sua mente. Mas entenda de uma vez por todas. Essa pessoa vem te pedir desculpa querendo uma nova oportunidade. E dessa vez, pelas cartas aqui, essa pessoa vai fazer tudo diferente, gente. Por quê? Bastou te perder, bastou sentir a sua falta, bastou sofrer bastante para saber a sua real essência, a sua real importância. A Santa Catarina vem dizendo que essa pessoa planeja te procurar, demonstrando estabilidade, querendo conversar, vai evitar briga, vai vir totalmente diferente do que você conhecia. Ela vai vir demonstrando, ela ou ele, vai vir demonstrando realmente o que quer, o que deseja e vindo te pedindo desculpas para criar possibilidade para vocês ficarem juntos. Por quê, gente? Esse ser humano aqui tem muito arrependimento aí por vocês não estarem juntos ou juntos. Essa pessoa aqui te quer e te quer realmente, tá? E vejo ela lutando por esse amor aí. Isso foi o que a Santa Catarina trouxe para a gente. Muito forte essa tiragem que a Santa Catarina trouxe. Essas são as reais intenções dessa pessoa com você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Caso você ache que não combinou com você, coloque nos comentários, tá? Ou participe também da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp, você já sabe, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas. De segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E esse mês todos os trabalhos estão em promoção, tá? Palavra premiada hoje é amor. A primeira palavra. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Coloque as iniciais, coloque os seus pedidos. Eu quero, eu posso, eu consigo. Jogue afirmações para o universo, para que o universo possa trabalhar ao seu favor. Para que a sua energia mude e traga para você o que é seu por merecimento, tá? Quando a gente vibra uma energia boa, a gente muda tudo, gente. Tudo pode ser manipulado, tudo pode ser mudado. Não esqueça disso. E agora a poderosa, maravilhosa Nossa Senhora Aparecida, tá, gente? Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Mentaliza a opção da Nossa Senhora Aparecida. Traga para a sua vida essa energia maravilhosa, tá bom? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Viva Nossa Senhora Aparecida. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Vamos ver. Já falei uma palavra premiada. Vou falar a segunda palavra premiada daqui a pouquinho. A primeira pessoa que me mandar as cinco palavras premiadas vai ganhar cinco respostas. Opção 3 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, tá? Adapte a sua situação aí, por favor. Viva Nossa Senhora Aparecida. Qual é a real intenção dessa pessoa com você? Vamos descobrir juntinhos agora? Qual é a real intenção dessa pessoa que você está de olho? Bom, opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Qual é a real intenção dessa pessoa aqui com você? Simplesmente tem um relacionamento. A intenção dessa pessoa aqui, que você trouxe para a mesa do jogo, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, é uma pessoa que quer uma relação com você. Quer namorar, noiva, casar, seja o que for que você desejar, essa pessoa quer ter isso com você. Por quê? Essa pessoa tem um sentimento poderoso por você. É uma pessoa que pensa em você demais, tá? Eu vejo aqui, essa pessoa vibrando por você, uma energia de amor. Ela vai se comunicar com você, ela vai demonstrar para você a conexão que vocês têm, tá? E vai ainda revelar para você que é apaixonado ou apaixonada, que gosta de você e quer esse relacionamento. Essa pessoa sente um amor verdadeiro por você e vejo essa amizade, tá? Realmente indo para outro nível. Vejo vocês tendo um encontro casual que vai criar uma oportunidade de vocês terem esse relacionamento de vocês. Essa amizade vai para um outro nível. Essa pessoa está com mais compreensão do que quer. E essa pessoa quer você. Ela tem um desejo por você, ela vai te fazer um convite demonstrando paixão, demonstrando amor, demonstrando a forte atração que sente por você. E com isso, vocês vão ter um movimento muito forte, aonde vocês vão ter total possibilidade de criar até uma família com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa não vem para brincar. Ela vem querendo te trazer uma estabilidade e vem querendo ser o seu novo amor, querendo que você seja o novo amor da vida dela ou dele. Chance reais de compromisso sério, casamentos aí, noivados, de novo falando, né? E a carta do diabo que fala do apego, né? Se a pessoa tem um apego por você muito grande, essa pessoa te admira há muito tempo, gosta de você, sente desejo, tesão, sente ciúmes. É uma pessoa que quando pensa em você, ela realmente fica com os pés fora do chão. Você tem uma importância muito grande para esse ser humano aqui. Eu vejo essa pessoa realmente gosta de você. Eu vejo aqui essa pessoa demonstrando isso com mais força aí, nos próximos dias. E vejo ela te procurando para poder realmente ter uma conversa com você. Muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa. Essa situação vai ser resolvida com rapidez. Eu vejo essa pessoa agindo com muito objetivo, sabe? Eu vejo essa pessoa demonstrando muita paixão e demonstrando muita confiança pelo que ela sente, pelo que ela quer com você. E isso vai te deixar muito feliz, tá? Muitos de vocês vão receber um convite aí para sair com essa pessoa. Essa pessoa vai trazer alegrias para a sua vida e vai realmente fazer você ver tudo de uma forma diferente. Haverá uma conversa entre vocês que vai fazer o diferencial, tá? Vocês vão ter uma surpresa muito agradável com esse ser humano. Essa pessoa aqui vem sim fazer a diferença. Essa pessoa vai fazer a total diferença para você. Você vai gostar muito da forma que essa pessoa vai te tratar, tá, pessoal? Aqui, gente, a energia é muito forte para o relacionamento sério, para o relacionamento sério e seguro. Então, a espiritualidade fala que o que você vem pedindo chegou o momento de acontecer, chegou o momento de você abrir seus braços, esquecer o passado e se jogar no relacionamento que pode ser tudo o que você sempre quis para a sua vida. Valorize essa pessoa, é uma pessoa confiável, leal, e ela vai demonstrar isso para você, tá? É o que a Nossa Senhora de Fátima trouxe nessa energia maravilhosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembre-se, coloque os seus iniciais nos comentários, coloque os seus pedidos, coloque e mentalize as seguintes palavras para você ativar o seu lado positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tudo na tua vida só depende das suas energias, tá? Quando você se positiva, você fica mais atrativo para tudo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Coloque rosas, coloque o que você quiser para a Nossa Senhora Aparecida. Demostre seu amor, tá? Bom, se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho nº 4 ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí no perfil do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado, via gravação de áudio, gravação de vídeo, ou ligação pelo WhatsApp, ok? Palavra premiada. Anote as três palavras premiadas e concorra. A primeira pessoa que mandar as três palavras premiadas juntas, pelo WhatsApp, foi inscrita no canal, vai ganhar cinco respostas. Segunda palavra é paixão, né, pessoal? Quem não gosta de paixão, né? Canal Enigma do Oriente. Viva a energia de Santo Antônio. Que Santo Antônio abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Opção 4, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, para quem está conhecendo alguém ou já conhece, você quer saber qual a intenção dessa pessoa com você. canal Enigma do Oriente traz a energia dessa pessoa para cá. mentaliza esse ser humano incrível, pessoal. Quem está gostando do canal, compartilha, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, para que você possa receber as notificações, tá? Todas as quintas-feiras tem live aqui no canal. Às 18 horas, hein? Viva Santo Antônio. Vamos ver, pessoal, qual é a intenção dessa pessoa com você. Mentaliza esse ser humano e traga a energia dele para cá. Dele ou dela. Salve Santo Antônio e toda espiritualidade. Qual é a intenção dele ou dela com você. Vamos ver, pessoal, vamos descobrir juntinhos aqui qual é a intenção dessa pessoa. Já deixou o seu like? Não deixou o like ainda? Olhem, os guias estão vendo, hein? Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 4, quais são as intenções dessa pessoa com você ou qual a intenção dessa pessoa com você? Bom, pessoal, esse ser humano que trouxemos aqui, a intenção dessa pessoa aqui é buscar o equilíbrio para criar possibilidade, tá? Para vocês iniciarem algum tipo de romance, uma amizade colorida, tá? Essa pessoa quer iniciar uma amizade colorida para ver o que acontece, para ver o que rola. É um ser humano que, quando pensa em você, pensa em ter estabilidade, pensa em ter transformação, te ver como uma pessoa incrível, adora a sua energia, é uma pessoa que te admira muito e essa pessoa tem a pretensão de trazer alegria para a sua vida. Para quem não estava com muito contato com essa pessoa, vai retomar o contato, tá? Essa pessoa vai voltar a falar com você nos próximos dias aí, estava tudo um pouco parado e agora a pessoa vem, mas vem com mais atitude, vem realmente querendo demonstrar para você que quer ter um crescimento dessa evolução. ela vai te contar, ela ou ele vai te contar que deu uma afastadinha porque estava resolvendo algum tipo de problema e agora ela vem movida pelo desejo, com rapidez, ela se decidiu e vai realmente querer viver essa alegria com você aí. Vai te fazer um convite para sair ou para conversar, adapta-se à situação, mas essa pessoa vem querendo ter sim coisinhas com você e aqui fala que ela traz alegrias e felicidade para você. Para muitos de vocês, essa pessoa se afastou um pouco porque tinha alguém, ela teve um término, passou por um término agora, não está muito bem, por isso que vai te procurar, ela é uma pessoa honesta, ela vai querer agora esse relacionamento, para quem sabe que ela tem alguém ainda e está terminando o relacionamento para poder iniciar com você essa amizade e daí deixar a situação evoluir. Ou seja, a pessoa deu uma afastadinha para resolver alguma questão da vida dela, para agora se jogar nos seus caminhos porque entende que também gosta de você e vocês podem sim começar a vivenciar a história de vocês. Muitos de vocês até vão ter um relacionamento sério com essa pessoa, depende da forma que for conduzido. A amizade, carinho e atenção já vai ser iniciada e aí vocês vão ter sim passo a passo para equilibrar as coisas e virar até um possível relacionamento. Claro que depende de cada caso, mas que você vai ter uma notícia boa e essa pessoa você vai ter e essas são as intenções dela com você. Reaproximar depois de ter finalizado a história com alguém ou agora que ela conseguiu o que deseja, ela vai finalizar a história com alguém para poder estar na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Paz, já falei a terceira palavra, hein gente? Anote, compartilhe, deixe o seu like. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL